E aí meu povo, bora lá pra mais um vídeo, no vídeo de hoje pessoal, com cafezinha, ó, pra vocês verem, ela pariu, ó, a bezerrinha muito bonitinha, inclusive eu peguei quase a hora que ela nasceu, vou deixar logo em seguida aqui, ó, a filmagem pra vocês verem. Aí agora aqui nós vamos tá apartando ela, pra gente ver se ela vai tá boa de leite ou não, vamos decidir ainda se nós vamos ficar tirando o leite dela ou não. Provavelmente não, porque ela tá meio magra, né, então a gente não vai ficar tirando o leite dela. Agora vamos levantar aqui a bezerrinha. A gente vai pra lá pro currar, ó. Ih, 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 ó, é bonitinha. Levanta, vai. Levanta. Oita. Levanta. Bora. Coisa mais fofa do mundo. Ó, Jesus. Vai. É. É. Bora preguiça, bora. Bora. Vai, 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 vai. 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 Fih. Vou colocar a cafezinha pra perto dela pra ela poder ir pra lá. Ver, velho. Vou. Tô. E, porra, joga delimar. Achei. Tô. Oi, mãe, aquela alí, eu doidinha. Bora. Uh. Maye. Bora Perfeita ela, viu? As manchinhas Olha a menininha Curar o umbigo dela também Abriu o olhinho Bora Vai café, vai Bora Bora café, bora Bora Vai cafézinho, vai Machucou a perna Aí pessoal, o cafezinho ainda atropelou a bichinha que tá montando agora. Bora, cafezinho. Desastrada. Cami, cafezinho. É treinheiro. Cafezinho. Vai, cafezinho. Cami. Porra. Caminha. Pássaro. Cami. Bora. Agora eu vou soltar a cafezinha pra cá Deixar a façada Vai, cara, vai Bora Aí, pessoal, já peguei aqui O bicura e o Dectomax A gente tá curando ela Oh, meu Deus Olha a piquinha Ih, menina bonita A gente agarra com ninguém Quero ver quando é uma aguiada O bicho é danado, pessoal, já tava começando Faz um monte de varejeirinha aqui Se não cuida logo Ela tá com o umbigo um pouco grande, ó Pra vocês verem aqui, ó Eu vou cortar aqui Tem que cortar abaixo, pessoal Isso aqui não pode cortar bem lá no pezinho, não Tem que tomar muito cuidado O umbigozinho aqui do bezerro é muito sensível Ele tem que cair por conta E o umbicura, ele ajuda muito Ele queima, né, então, logo O umbigozinho cai Calma, menina Calma, só uma picadinha Dectomax É muito bom também É um vermífigo E não deixa pegar bife depois Massagenzinha E agora vamos botar ela lá no curralzinho Deixar ela lá pra de tarde A gente tá cuidando Colocar ela nesse curral aqui, ó Aí fica bem pertinho de cafézinho Vai, né, vai? O gachinho tá aqui Tá grande Vai Pronto, pessoal Agora vocês vão assistir aí, ó Bem quase a hora exata que ela nasceu, ó Segue o vídeo aí Olha só, pessoal Indo lá no pátio pegar a lua Olha só quem pariu Meu Deus Cafézinho, ó Acabou de parir, pessoal Olha Ô, Jesus Tá só a meleca Tadinha, gente Eu ia lá pegar a lua Vou nem pegar mais, pessoal Deixa ela quietinha aí, ó Pra ela poder lamber Ela acabou de parir mesmo Bonitinha demais, gente Deixa aí, ó Que ela vai lamber E limpar ela pra depois ela poder mamar o leitinho Que gracinha Olha lá Olha lá Ela é femininha, parece Menina Ô, Jesus É uma femininha mesmo Coisa mais linda do mundo Olha que bonitinha Isso, garota Lobiella Ó, meu Deus Nem pra gastar uma sombinha pra parir Né, cafezinha Vou parir bem no solão quente Ixi, tá respirando agora Já saindo um monte de meleca ainda do narizinho dela Ô, fofolinha Olha que linda, gente Ela tá até aqui, ó, pessoal No pastinho aqui A gente tá dando ração Pra esse gado aqui Aí tá todo mundo aqui, ó Ó, de boa comendo raçãozinha Eu ia pegar a lua, pessoal Nem vou pegar, ó Deixar quietinha aqui Porque ela tá Na porteira É melhor deixar quietinha aí Pra ela tá lambendo Ficar de boa Ela tava com o narizinho aqui, ó, pessoal Cheio de terra Aí eu desci aqui rapidão, ó E limpei, ó O narizinho dela Cafézinho é uma vaca muito boazinha, ó Bem tranquila Não quis nem me pegar, nem nada Aí agora eu vou deixar elas quietinhas aqui Aí cafezinha Termina de fazer o serviço aí Que tá lambendo ela Tudo mais, ó Coisa mais bonitinha do mundo Jesus É, cafezinha Fica aí com as suas menininhas Aí, pessoal Já passou um tempinho aqui, ó A bezerrinha de cafezinha já levantou Ela tá tentando mamar Ela é bastante espertinha Olha lá, vai conseguir Vamos voltar apartando ela também aí, ó Pra gente tá desleitando ela amanhã Aí cafezinha, pessoal A gente vai desleitar ela aí pra ver Qual o rendimento dela de leite Porteirinha Que asadinha é essa Porteirinha não pode ver a porteira aberta, não Que vem igual doido Aí a gente vai tá desleitando ela aí, ó Pra gente ver Se ela vai dar boa de leite Só que aí Ele tá achando que Não vai dar muito boa de leite Ela tá muito magra também, né? Então Acho que não vai dar certo Pra gente ficar tirando leite dela Mas é bonita Olha lá Tá bem grudada no peito Minha espertinha toda Ela tem o peito pequeno também Então Dá certinho Bom demais Graças a Deus Mais uma vida aí, né? Então tá até com o resto de parição ainda Ó, meu Deus Mas é linda, viu, pessoal? Olha só que fofurinha Incrível, né? O bichinho nasceu Ainda agorinha Não olha como é que já tá Aí, pessoal Já tá de tarde aqui Agora Vamos tirar o leite de cafezinha A beijinha tá bem deitadinha aqui É a beijinha, né? Bota, rapaz Bora Reage Que pediça essa? Bora Minha mãe tá pra trás Essa daí não Bora Olha lá, minha filha Ô, meu Deus Que bem Não vou delasar a cafezinha não Tô confiando com ela Vou levar com a mão Não vou fazer nada não Cafézinha Tem janeiro Que já sabe Não trouxe nem o tamburete Nem nada E a beijinha dela É certa, viu? Tá aí Só que só Aqui eu não vou tapar A beijinha não É o leite com ela aí, mamãe Ó Ei Se atreve não O bírio foi depender de cafezinha Tá morto Tá morto mesmo Cafézinho tá deitadinha de leite Misericórdia Não sei se ela foi esconder Porque a beijinha já tinha mamado E aí É o bruxo Ô Ei Ih Cafézinha Que vergonha Só tem gente A hora de me Tô se tem barata Até a bimbenha tá achando ruim Não tem neto, né, menina? Esse tipo, pelo menos, é uma madeira pra vida, hein? Mas tá difícil Pô É, menina, as duas estão na mesma guerra Cadê o leite? É, pessoal, já vi que cafezinha Não vai dar pra gente ficar tirando leite dela mesmo, não, viu? É, pessoal Ó o leite todinho de cafezinha Meu Deus do céu Deu quase nada de leite, não dá leite aqui pra abrir, não Ó a Fernanda falou Por depender de cafezinha Bidi morre de fome Mas é isso aí, pessoal Igual ela não tá dando muito leite A gente não vai ficar pegando e tirando leite dela, não Vamos tá soltando E deixando ela no pátio junto com a bezerrinha Também a beijinha já é mesmo Já sou daquela época de neguinha Vem aqui só Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje aí, ó Espero que vocês tenham gostado Quem não for inscrito no canal Corre e se inscreva Deixa o like de vocês aí, ó Deixa o comentário também E não se esqueça de passar lá no canal Fernanda Taíde e Xingu Rus Com abração a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo